Foi uma prova irrepreensível para Alexandre Camacho e Pedro Calado, a borda do Peugeot 208T16R5. Comezaram por ser os mais velozes na classificativa do cartódromo na noite de sexta-feira. E no sábado, nas restantes seis, foi sempre a somar, vitórias atrás de vitórias. A dupla do carro francês mostrou uma boa preparação e alinhamentos, já a pensar na prova rinha, o Rally Vinho Madeira. Terá o CR7 e é o 7-0. Sim, correu bem, correu bem, exatamente. Hoje, foi um Rally muito bom para nós, porque conseguimos uma boa base, fizemos um trabalho de casa diferente a nível da afinação do carro e conseguimos uma boa base para encarar o Vinho Madeira, que neste caso é a nossa principal, o que ainda não temos e queremos ter. Com esta vitória no Rally Lufoial, a terceira da temporada, Alexandre Camacho recupera a liderança do Campeonato Regional, que tinha perdido para Rui Pinto, no Rally de Santa Cruz. No segundo posto, João Silva e Rui Rodrigues, com o setor Anguês 3R5, ficaram a 29 segundos dos vencedores, mas realizaram também uma prova muito competitiva. Foram por quatro vezes os segundos mais rápidos. João Silva, que vinha de uma parotosa saída de estrada na terceira prova do campeonato, e mostrou estar apto novamente para grandes lutas no Rally Vinho Madeira. No terceiro lugar, o quinto classificado do Campeonato Nacional de Rally, Carlos Vieira, que é navegado por Jorge Carvalho, que esteve no Rally do Faial a preparar o Rally Vinho Madeira. E pelos andamentos que exibiu, foi três vezes o segundo mais rápido, será uma das equipas a lutar por bons resultados na prova rainha. Foram terceiros neste Rally do Faial. No quarto lugar, Rui Pinto. Nesta prova, teve Paulo Fios a dar notas. O vencedor do Rally de Santa Cruz esteve apagado nesta prova. Realizou um mau tempo na classificativa do Cartódromo, na sexta-feira, e de alguma forma desanimou para o restante do Rally no sábado. A escolha errada de pneus também não trouxe alento à equipa. E o quarto lugar foi o melhor que conseguiram. No quinto, posto, outra equipa do Campeonato Nacional de Rallys, João Barros e Jorge Henriquez, levaram o Forfiesta R5 ao Faial para já a final, o a pensar no Rally Vinho Madeira. E a equipa deixou o Norte da Ilha satisfeita com o trabalho.